A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café É coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na parelhagem Tu vai ver só, ela vai aprontar Saia vermelha, camisa preta Saia vermelha, camisa preta Chegou pra abalar Quando tu for na casa dela lhe buscar Ela vai preparar café É coado na calcinha Só pra lhe enfeitiçar E se tu for na parelhagem Tu vai ver só Eu vou ampliar e vou te roubar Eu vou ampliar, eu vou te roubar Eu vou samplear, eu vou te roubar Eu vou samplear, eu vou te roubar Paparapaparararural Paparapaparararural Paparapapararural